E ganhar dinheiro fazendo o que se gosta. Foi assim que uma atriz de Tu conseguiu encontrar uma maneira de conquistar espaço no mercado e expandir o seu grupo de atores. Confira! O trabalho é minucioso. Cada detalhe faz a diferença durante os aproximadamente 40 minutos sem poder se mexer muito na cadeira de maquiagem. Hoje, o espetáculo é voltado para as crianças. Foi nesta linha de raciocínio que Yara percebeu que podia lucrar através daquilo que mais gostava de fazer, o teatro. Começou há um ano e meio, dois anos mais ou menos, com Yara Produções. A ideia de fazer festas infantis e levar personagens especiais em festas infantis. Então nós começamos no teatro, com um grupo de teatro. Depois começaram as aulas de teatro. E depois esse espaço maravilhoso que eu consegui conquistar faz um ano. Dentro de um casarão bem no centro de Tu, o espaço cultural cresceu. Hoje as apresentações podem ser feitas no próprio espaço. Mas outras atrações também foram incorporadas pela Casa de Produções Artísticas. O Esquina das Artes, ele recebe alunos de teatro, de violão, de desenho e pintura, de piano, de bateria, guitarra, baixo, enfim. E a ideia do café foi exatamente essa, né? A gente começou, vamos colocar um café aqui, trazer uns lanchinhos naturais, um pãozinho de queijo. E aí surgiu a ideia do nosso marketing, por que não ter os shakes das princesas? Então hoje aqui no nosso café nós temos todos os shakes de todas as princesas que nós temos aqui. Toda a mão na massa é preparada pelo Rafael. Ele é quem dá vida aos rostos dos mais diversos personagens. É um momento muito importante, porque é o que faz o diferencial no nosso trabalho, né? Nós usamos a qualidade em tudo que a gente faz. Então essa supervisão, esse conteúdo que a gente coloca da maquiagem, do figurino, tudo isso eu faço esse acompanhamento de perto, para que não aconteça nenhum imprevisto, tudo esteja perfeito. Depois de toda a preparação, eis agora o grande momento, em que os atores fazem para as crianças a realização de um sonho de infância. A gente preza pela qualidade, não é quantidade. Então eu não fico feliz, eu lógico que eu fico feliz com quatro, cinco festas por semana, mas eu fico mais feliz ainda pela qualidade das nossas festas. Os nossos atores são todos atores, de verdade. Quando você contrata o Yara Produções, você vai ter na sua festa uma personagem que canta ao vivo. E os nossos figurinos, que são maravilhosos, né?